O caso é bastante complicado, doutor São Romão. Nós temos duas possibilidades. Ou a jovem morre. Ou pode ficar com um dano cerebral. É sobre a Malu. Ela tá gravemente ferida. A senhorita que foi ferida me disseram que... Continua igual, senhor. Eu queria vê-la. O senhor é parente dela? É minha filha. Se apresentar alguma hemorragia em consequência da operação, vai significar um enorme risco. Também poderia morrer. Aconteceu! Já? Já! Enfim, é graças a Deus! A publicidade pode ser aproveitada. Essa gente é mórbida. Vai querer ver o lugar onde aconteceu o acidente. Mas estou às suas ordens pra fazer a personagem. Sinceramente, eu faço isso só pelo senhor. Pelo dinheiro que pode perder. Eu ainda não quis avisar a Cecília. Eu sei que a coitada sofreria um impacto tão forte que eu... Temo por ela. O responsável por toda essa tragédia é esse amador. Eu juro que nós não sabemos o que foi que aconteceu. É, e ninguém sabe quem carregou a arma. O responsável é você. Se pensam que vão me incriminar, estão enganados. Mas você vai responder. João, me mel. Você vai dar explicações. O que eu tô dizendo é sobre a Malu. Ela sofreu um acidente. Temos que voltar a operar essa moça agora mesmo. Que vai ser da Malu caso não opere, doutor. Morreria com certeza. Alguém tem que autorizar para operá-la. Me diga, você sendo médico, o que acha? Patrício, não fazer nada por ela é pior. Pois eu me oponho a essa operação. Eu dou minha autorização pra que minha filha seja operada. Me diga onde eu tenho que assinar. Se a Malu morrer, você será o responsável. Eu tenho que dizer uma coisa sobre a Malu. É que ela foi atingida por dois tiros. Vão operá-la pela segunda vez. Ah, não, não. Será que tem alguém tão malvado? Alguém que odeie tanto? Tem sim, existe uma pessoa. E até o próximo capítulo.